E aí pessoal, aqui foi a gente que assou quilapos, ficou matando a brasa, aí tava o fogão aceso, aí ficou só as brasas, ó, só que já comeram os peixes, tá na outra casa ali em cima, cheguei aqui agora, ó, nove horas e vinte e oito minutos, Fazenda Uruguai, show de bola! Bora, Fátio, mercandista, o que tá aí em Caruaru, ó, tá um vento frio aqui, gelado, ontem era um calor, um abafado na rua e agora tá bom, ó, tudo em silêncio, não tem zoada de nada, a rua é uma zoada da porra de dia, de noite, ó, olhar os pés de planta aí, ó, Olha o posto aqui, a luz onda aí, ó Segura